e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal continuando aí gente em clima natalino né já estamos praticamente na semana do natal eu venho com mais uma receita deliciosa aquela receitinha que não pode faltar na mesa da ceia né gente do natal é isso aí gente panetone delicioso panetone caseiro eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa delícia né muita gente ama eu gosto muito e eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa receita tão tradicional aqui no brasil para fazer esse panetone maravilhoso para massa eu vou usar apenas um ovo vou usar duas xícaras de farinha de trigo uma colher bem cheia de margarina e uma xícara de leite morno viu gente e 10 gramas de fermento biológico aquele fermento que a gente usa para fazer o pão e aqui a essência de panetone tá eu vou usar uma colher de chá de essência de panetone mas fica a gosto de vocês fica a critério de vocês né quem gosta do sabor mais forte coloca mais quem não gosta coloca menos e aqui eu tenho 100 gramas de frutas cristalizada e uvas faça vocês podem estar fazendo aí também com gotas de chocolate tá mas como aqui a gente gosta mais assim de frutas cristalizadas eu vou fazer neste sabor e eu vou usar também uma xícara de açúcar e uma pitadinha de sal e no meu liquidificador gente eu vou colocar o ovo e vou dar uma batidinha nele gente para não ficar para evitar de ficar com gosto então gente eu já bati aqui o meu ovo separado viu separadamente agora eu vou colocar aqui a margarina que pode também ser substituída pelo óleo ou por azeite também viu vou colocar aqui o leite gente o leite tem que estar morno viu o açúcar e aqui uma colherzinha de cafezinho de sal agora aqui meus amores eu vou colocar o fermento e agora ó uma colher dessa gente cheia ó de essência de panetone é o que vai dar o sabor ao nosso pão uma colher assim olha aqui gente a quantidade que eu vou colocar agora aqui é só dar uma batidinha e pronto agora pessoal a nossa mistura já tá aqui bem batidinha eu vou transferir ela aqui ó para esse recipiente e aqui agora a gente vai misturar a farinha aos poucos vocês batem primeiro os líquidos e depois vamos mexendo a farinha colocando a farinha aos poucos viu pessoal olha aqui gente ó vou colocar o restante da farinha vou colocar agora o restante da farinha o cheiro tá delicioso gente o cheiro vai do panetone então aqui gente ó a massa fica assim mesmo viu ó dessa textura aqui assim agora eu vou misturar aqui as frutas cristalizadas como eu falei no início pessoal se vocês quiserem podem substituir aí as frutas por chocolate né aquelas gotas de chocolate fica bom do mesmo jeito aí no canal gente para quem quiser dar uma olhadinha nós temos uma receita de bolotone é diferente desse viu por quê porque isso aqui nós usamos fermento de pão isso aqui é uma massa tipo massa de pão é diferente viu e essa foi feita no liquidificador o bolotone que nós fizemos foi diferente ele é massa de bolo eu vou até deixar na descrição aí do vídeo quem quiser fazer agora para o natal aí dá uma olhadinha no bolotone que nós fizemos no ano passado agora eu vou colocar as uvas passas viu tem gente que não coloca no panetone mas aqui a gente gosta vou colocar um pouquinho eu separei aqui 100 gramas então eu usei aqui mais ou menos 50 gramas ó de uvas passas olha aqui gente tá vendo que tá no ponto já o ponto aqui é esse ó tá vendo então gente com a nossa massa pronta aqui eu vou cobrir e vou deixar ela descansar aqui por uns 20 minutos viu vou deixar ela dentro do forno porque ela vai crescer ela vai dobrar de volume então aqui é o seguinte gente se vocês quiserem for pra presentear for pra vender vocês compram aquelas embalagens próprias pra panetone aquele saco de papel vocês vão colocar essa massa dentro e vão assado naquele próprio saco aquele saco de papel mas aqui eu achei desnecessário comprar até porque eu não vou vender nem vou presentear para o consumo mesmo de casa então eu vou fazer na minha forminha você pode fazer na sua forminha um T ó um T baixante com margarina vou fazer na minha forma mas o resultado é o mesmo mas se vocês quiserem pode fazer em forma de papel colocar pra assar ali mesmo nesse ponto aqui você já bota na forma e coloca dentro do forno pra crescer viu? se você quiser fazer na forma e se você quiser fazer na forma e depois embala uma cola bem bonita dá de presente isso fica a critério de vocês né? eu até ia comprar pra mas eu achei desnecessário eu posso fazer na minha forma mesmo e nessas casas de festa tudo vende essas coisas se vocês quiserem fica a dica aí quem quiser vender ganhar um dinheirinho extra tudo de bom nossa massa já amassa gente por uns 30 minutos dentro do forno viu? com o forno apagado viu gente? com o forno apagado olha aqui ela já tá até aparecendo as frutas aqui não tava já subiu um pouquinho né? agora eu já acendi ali o forno pra ir esquentando agora eu vou colocar ela na nossa forma e vou levar pra passar olha aqui gente o nosso panetone ficou prontinho olha aqui gente ó muito bom viu gente? muito bom viu gente? ele tá um pouco quente ainda ó mas já pra vocês verem ó ó gente ó que delícia gente ó tá vendo ó bem fofinho bem macio ele tá quente viu gente ó muito bom gente 12 muito bom gente parece o original o ó ótimo maravilhoso gente faça essa beleza que vocês vão provar Então meus amores Essa foi a receita Que eu quis passar para vocês Continuando aí as delícias Natalinas E eu desejo a todos Feliz Natal Que Natal de vocês seja Especial, repleto das bênçãos Do menino Jesus Que Deus abençoe a todos Que seja um Natal De muita harmonia, de muita paz No coração de cada um Eu gostaria de aproveitar também O finalzinho desse vídeo Para mandar um beijo super especial Um abraço para minha amiga Maria Para minha amiga Maria Lá do canal Receita Jamaria É um canal que sempre está aqui acompanhando Sempre está deixando os comentários Sempre estou indo lá no cantinho dela Tem muito vídeo bacana Muita receita boa Se você ainda não for inscrito No canal da Maria Procura aí gente Receita Jamaria E deixa sua inscrição Que vale muito a pena É muita receita prática também E econômica Maria é lá de Pernambuco Um beijo para você Maria Feliz Natal para você Que Deus te abençoe Tudo de bom para você E o seu canal E o seu canal Venha crescer cada vez mais E agradeço a todos Que assistiram o vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se ainda não for inscrito Inscreva-se no canal E até a próxima Se Deus quiser Façam essa delícia Que vocês vão aprovar Tchau 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 Tchau